Música Então tá aí galerinha, em primeira mão eu estou filmando aí agora com a câmera né Primeira vez estou filmando, eu percebi que não tem muita iluminação Então vou ter que arrumar um softbox aqui de gente grande né Porque a gambiarra que eu tenho aqui não tá dando conta né meu irmão Então chegou pra mim essa caixinha aqui hoje né E muito top aqui, o vendedor é muito top, me atendeu super rápido Ele tem um dos melhores preços do mercado livre né Ele vende tanto lente quanto câmeras né Então o contato dele tá aparecendo na tela aí Basta você chamar ele que ele vai te atender E é muito bom, cara o camarada é muito very crazy meu irmão Então vamos lá pra unboxing aqui meu irmão Então vamos lá né galera, pesquisei bastante, tô muito ansioso Realmente é muito bom, muito very crazy demais Aquele que eu peguei na embalagem parece que foi muito bem protegido né Não tava sem queda, então o vendedor já se mostrou se é um cara que se importa com o envio da mercadoria E aí Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Então tá aí galerinha, tá aí o trem, very crazy aí Que é essa aí né A lente 50mm da Keno Muito boa pelo que eu vi no vídeo Né, qualidade excelente E o preço, boa Então tá aí, tá aí, né, até português Nem ver que vai ficar dúvida Então tá aí, bichinha Isso aí, galera Tá aí Lente 50mm da Canon Bora fazer o review dela aqui Então, galerinha, tá aí Eu fiz o unboxing da lente, né, meu irmão Agora pra você que está começando aí Nesse rama aí de câmera E não entende esses lances aí de lente O que faz esses números aí Nas lentes, nas definições da lente aí Vamos entender, né Porque eu também não sabia, mas pesquisei bastante, né, meu irmão Então vamos entender o que significa aí Essas siglas, né Que vêm aqui na lente, né Primeiramente vamos entender o que significa Esse EF aqui, né O que significa Electrofocus, né Que é um sistema desenvolvido pela Canon Pra melhorar a performance das lentes, né Porque antigamente era tudo feito manual, né Os lances aí, né Abertura, foco Agora com esse sistema aqui É tudo feito de forma eletrônica E melhor ainda É feito mais rápido E com mais nitidez, né E suave, né, meu irmão É isso aí, né, meu irmão Galerinha, pra você saber Se sua lente aí que você comprou É realmente com esse EF aí Nesse Electrofoco Ela vai ter essa bolinha vermelha aqui, ó Perto do bocal Então é aí que você vai definir aí Ver se sua lente tem esse EF aí, né Meu irmão Very crazy E galerinha, esse 50mm aqui Ele significa a distância focal, né Ou seja Quanto menor o número Maior vai ser o enquadramento, né Ou seja, agora eu estou utilizando aí O 18mm da minha lente 18-55mm Minha lente está bem perto de mim aqui E já tem todo esse enquadramento aqui, né E se eu estivesse usando a 50mm Teria que arredar muito a câmera pra trás Ou seja, teria que ir mais ou menos Uns 5 metros pra trás Pra eu chegar nesse enquadramento aqui, né Então, esse aqui significa a distância focal Galerinha, esse EF 1.8 aqui Esse EF significa a abertura do diafragma, né Pra vocês terem entendendo aí A lente agora é humano Tem diafragma, irmão Mas é basicamente diafragma É a abertura que a lente faz pra entrar a luz, né Ou seja, quanto menor esse número aqui Igual está 1.8 Se fosse 1.4, 1.2 Quanto menor o número Mais vai entrar a luz, né Ou seja, mais vai abrir o diafragma E consequentemente vai entrar mais luz, né Ou seja, essa câmera aqui é muito luminosa Porque ela tem 1.8, né Essa que eu estou filmando aí Eu já falei que está muito escuro Porque ela é 3.5 no 18mm E 5.6 no 55mm Ou seja, 3.6 Aqui se eu colocar essa lente aqui Eu terei 1.8 Ou seja, vai dar muito mais luminosidade, irmão Vai entrar muito mais luz E consequentemente, entrando mais luz Vai desfocar o fundo Ou seja, essa lente de 50mm aqui Com 1.8 Ela é muito desejável por causa disso, né Porque ela entra muita luz E dá aquele desfoque Que fica muito top, né No fundo, né Aquele buquê que é conhecido, né Então é isso aí Então o F significa abertura do diafragma Galera, e por último Esse STM aqui Eu vi na internet Essa sigla Uns falam que é Step Motor E outros falam que é Smooth Transition for Motion, né Galera, e pra que serve esse STM aí na lente, né Então, quando está em vídeo Esse STM aí significa que a lente Vai fazer os focos De forma mais rápida, suave E de forma silenciosa, né Ou seja, pra vocês aí Que talvez vejam alguns vídeos aí De cara que está filmando com lente Se essa lente não tiver esse foco Ela vai dar um barulho, né Ela vai ficar fazendo Ou seja, quando ela estiver encontrando O foco ali Estiver encontrando Ela vai ficar Fazendo um barulho muito chato, né Então esse STM aí É uma coisa O sistema aí Que é feito aí Pro bem da humanidade, mano Porque ninguém aguenta Não parece um mosquito no ouvido Da gente, né, mano Então é isso aí Então é isso aí As especificações aí Da lente, né Esse EF 50mm F1.8 STM Então é isso aí Vocês já agora já entenderam aí E agora eu vou colocar ela aí Pra vocês verem a diferença É claro, galera Quando eu colocar aqui Ó, já peguei até uma Até uma treina aqui, ó Pra falar bem especificamente Ó A câmera O final da lente aí Está De mim 70 75cm De distância aqui de mim Se eu colocar agora Lembrando que a minha Câmara é um 80D Que é Tem um sensor cropado, né Se eu colocar agora Minha lente 50mm aqui Ela vai dar um zoom Aqui na minha cara, né Ela vai ficar bem próximo, né Então eu vou ter que Vou arredar aqui Até encostar aqui No guarda-roupa Que está no fundo aqui Que é o máximo Que eu posso arredar E vamos ver Como vai ficar aqui A abertura aqui O encontramento aqui Vamos ver aí Então, galerinha Agora já está na lente De 50mm, né E vocês podem perceber O quão mais luminoso O quão mais claro Está o vídeo, né E pode perceber O quanto o fundo Está desfocado, né E as alterações Que está na câmera aí O ISO está em 500 A velocidade do capturador Está em 100 E a abertura do diafragma Está em 1.8 Então, nessas alterações Nessas configurações aí Está aí E está esse vídeo Que vocês estão vendo agora, né Agora, para vocês aí Que tem esses 50mm E tem uma câmera cropada Cropada, meu irmão Igual essa aí Que está aí Que é um Aquino 80D Vocês que têm Essa dúvida Que eu não consegui tirar No YouTube, né Tipo assim Como ficaria Uma lente, né Qual a distância Que eu teria que colocar Para ter esse ângulo Como está aqui Esse enquadramento, né Ou seja A minha câmera está O mais longe possível, né Possível Peguei uma trena aqui, ó Né E aliás Eu posso até redar mais para trás Eu redei mais para frente Para melhorar mais O desfoque, né Para ficar bem desfocado Atrás No fundo, né Mas aqui, ó A lente está A 2,10m Ou seja Se vocês Terem um cômodo aí Né Vocês gravam no lugar Que tem mais Desse lance, né Tem mais Mais distância Que você pode colocar a câmera Vocês vão ter Um enquadramento maior, né Vocês vão poder colocar Tipo aquela que estava aí, né Que é a 18,55 Inclusive a 18,55 estava aqui, ó A 70cm de mim Enquanto essa aí Ao 2,10m Não tem o mesmo Enquadramento, né A mesma abertura, né Então, mas para vocês verem Tá muito top, né A imagem aí Com essa lente É top demais E para vocês que querem comprar Aí vocês não podem Deixar de ter uma lente top dessa Vou dar mais vocês aí Que mexem com fotografia O contato do vendedor Esse aqui O vendedor é excelente Tem um dos melhores preços Do mercado livre Ele também vende Do mercado livre Inclusive A sua reputação é a melhor, né Ou seja Naquele verdinho, né Ou seja Reputação muito boa Né E os preços dele Como eu falei Ele tem preço melhor Do mercado livre É um dos melhores, né Ele também vende câmeras Eu só não comprei essa câmera aí Porque eu tinha o contato De comprar ela lá no Paraguai Inclusive essa câmera aqui É no 80D Com a lente 255 Nele estava 4.120 Enquanto no mercado livre O menor valor Sem seu dele É 4.300 Então economizar 180 reais É uma boa economia Então Chama ele aí Ele vai te atender aí Super rápido aí Vai ter pressa aí Para te atender E te dar o melhor aí É nóis Tamo junto E te dar o melhor